Campos do Jordão é uma cidade que a cada dia que passa nos surpreende ainda mais com a quantidade de atrativos incríveis que tem aqui para se conhecer. E hoje eu vim mostrar para vocês um ponto que foi aberto recentemente, apenas há seis meses, mas que tem um super potencial para fazer muito sucesso e vocês com certeza vão adorar. Estamos aqui no castelo japonês Poiamajo. Meu nome é Sabrina, eu sou guia de turismo aqui em Campos do Jordão já há cinco anos, sou jordanense e hoje, como eu já falei para vocês, vim mostrar esse ponto maravilhoso, que é esse castelo japonês que nós temos aqui agora em Campos do Jordão e que está aberto para visitação. Gente, olha que lugar incrível! E se por fora ele já é lindo desse jeito, usando aqui por dentro, ele é ainda mais surpreendente. Gente, e aqui no castelo a gente tem uma experiência ainda mais incrível. Aqui do meu lado está o Sr. Toyo e ele é o guia aqui que vai apresentar para a gente todo o castelo, toda a história, todo o acesso da cultura japonesa. Então, gente, só o fato de você vir aqui no castelo já é muito legal. Com o Sr. Toyo, então, fica ainda mais incrível, gente. Ele é figura aqui que vocês têm que vir conversar com ele, porque vale muito a pena, né, Sr. Toyo? É com muito prazer dizer que esse castelo tem nome de Toya Majo, por exemplo, essa letra daqui, To, Yama e Cho, castelo de Toya Majo. É a província onde a nossa família saiu do Japão. E estou aqui para explicar todos os detalhes de objeto de arte, cultura, tradição, costume japonês e outras coisas, se vocês perguntarem. Gente, é muito legal. Então, vamos conhecer. E dentro do castelo a gente tem uma verdadeira imersão à cultura japonesa. Gente, a explicação do seu Toyo, ela deixa o passeio muito mais rico. Você entende coisas ali, você descobre outras, que vai com certeza fazer a sua experiência no castelo ser muito mais legal. Aqui no castelo a gente tem muito acesso à cultura japonesa, que é uma cultura incrível, que todo mundo tem que ter essa experiência. Desde roupas ali, aos trajes, a também objetos. Aqui a gente vai realmente conhecer um pouco mais essa cultura, que é maravilhosa. E que muita gente já tem acesso, só não sabe. Gente, e o castelo, ele é dividido em três partes. E a primeira parte é com certeza a que vocês mais vão demorar para conhecer. Porque nela há mais de 400 peças da cultura japonesa. Desde mangás, samurais, aos bonequinhos, né? As espadas, é muito objeto legal para vocês poderem conhecer. Então, reserve um tempinho, porque essa parte, ela é a mais demorada. Já na segunda parte, a gente encontra os famosos souvenirs. Isso é bem legal para vocês levarem de lembrança para quem ficou aí na cidade de vocês. Ou até mesmo para vocês lembrarem do castelo. Lá, inclusive, vem daqueles famosos bonequinhos que tem algumas lendas por trás. Então, é legal, além de vocês comprarem, perguntarem para o superior torió como que funciona e qual é o significado de cada bonequinho ali da parte dos souvenirs. E nós estamos aqui agora, embaixo do tori, o tori que é sagrado no Japão, é isso? É, tori escreve-se pássaro morada, morada do pássaro celestial. E esse símbolo dia tornou-se assim, quem passa embaixo do tori recebe a benção celestial. O significado do tori é exatamente isso. E, gente, não termina por aí. Além do jardim ser lindíssimo para fazer várias fotos, a terceira parte ainda conta com um mirante, onde nós conseguimos ver as infinitas araucárias aqui de Campos do Jordão. Tenho certeza que lá vocês vão tirar lindas fotos também. Fala, galera! E aí? Gostaram desse vídeo? Querem conhecer locais tão legais quanto esses aqui em Campos do Jordão? Então, vem comigo aqui na Movitour, que a gente leva vocês para conhecer os melhores pontos da cidade. Para conhecer os nossos roteiros, é só colocar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code que tem aqui do ladinho do vídeo e você vai ter acesso a toda a nossa programação e também nossos contatos, caso você tenha alguma dúvida.